Sua putaria, you look great Ae, JG! Ae, JG! Tá ligado? Tô furioso, porra! A novinha de hoje em dia parece profissional Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho 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 Pes? Pes? Ae, JG! Tá ligado? Tô furioso, porra! Só porcaria louca, gente A novinha de hoje em dia parece profissional Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho A novinha de hoje em dia parece profissional Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Pra mim você é o mais pica danado